TEM QUE RAVA PELO SHERTLE INLIFE TEM JEITO NO PRÓXIMO COMODO É AQUI, OH NO PRÓXIMO NO PRÓXIMO AHHHHH TEM QUEourdir TEM QUERE A autant的一些 TEM QUEI TEM QUEI AINÇO EN ZOUJAKE TEM QUEI AXO EL BLAVAND Se você vai ficar do meu lado, você precisa saber sobre... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.